Perdi a sanidade, a noite de sono, a vontade, me perco no caminho, estou todo perdido, não sei o que é realidade, só sei ser sozinho. Perdi a sanidade, a noite de sono, a vontade, me perco no caminho, a vontade, me perco no caminho, estou todo perdido, não sei o que é realidade, só sei ser sozinho. Perdi a sanidade, a noite de sono, a vontade, me perco no caminho, estou todo perdido, não sei o que é realidade, só sei ser sozinho. Perdi a sanidade, a vontade, me perco no caminho, estou todo perdido, não sei o que é realidade, só sei ser sozinho.